Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone mostra a decoração da festa de 15 anos dela. Antes de ver como vai ser, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver a Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Tá, mas deixa eu mostrar pra vocês o que chegou hoje aqui em casa pra festa. Começando por isso aqui, que meus convidados vão pirar, porque eu também já tô pirando. Que é simplesmente um óculos escrito beijinhos. Sério, tem alguma coisa mais a ver comigo nessa festa do que esse óculos escrito beijinhos? Eu amei, mas aí também pedi uma versão mais neutra pra quem quiser uma coisa mais neutra, né? Mas aqui tem setuógio Alparone, tudo bonitinho. E também tem bastões, ó, pra na hora da pista, né? Ó, pra gente ficar lá assim. Ele brilha, tá? É que aqui, gente, tá claro. Ó, tá vendo? Aí tem um pouquinho de tamanho final, também de ficar parado, ó. Tá vendo? Gente, amei. Da Regão do Amor. Sério, muito lindo. Quero usar esse óculos aqui pra vida, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.